Bem-vindos ao Cebola-Core Tutorial do Binoise. Nesse tutorial mostrarei o necessário para criar uma música cebola-core perfeita. Primeiramente selecionaremos uma vinheta de TV, eu por exemplo escolhi a de intervalo do BBB. Sampleie a vinheta e transforme em uma nova música. Agora em vez de pegar uma aqui, pegaremos o Erdo Cebolinha. Essa é a etapa que dará vida ao Cebola-Core. Agora selecione algumas falas da turma da Mônica para deixar o Cebola-Core mais frio. Tudo pronto, tudo montado, estamos prontos para a etapa final. Que nada mais nada menos que... A Maribaldade. Música... 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 Qual é o BPM certo para o Cebola-Core? Ouviram, pessoal? O cidadão aqui perguntou qual é o BPM certo para o Cebola-Core. Essa pergunta é tão simples que até um cotonete sujo responderia. O BPM certo para o Cebola-Core é... Não tem. Ok, eu admito, eu passei dos limites. O limite certo é até 400 BPM e acabei fazendo o Cebola-Core.